Musculação é quem vai resolver a sua barriga, talvez mais até do que o cardio. Construir músculos é elevar o seu gasto calórico. Seu gasto diário está ligado a três fatores basicamente. Sua taxa de metabolismo basal, quanto você gasta para ficar aí, paradinho. As suas atividades diárias, se você tem um trabalho sedentário ou se você tem um trabalho que demanda muita energia. Terceiro, as suas atividades físicas, cardio versus musculação. A sua taxa de metabolismo basal responde por aproximadamente 60, 70% do seu gasto calórico diário. Se você conseguir elevar a sua taxa de metabolismo basal, se você conseguir com que o seu corpo gaste mais calorias para lhe manter vivo, você vai perder essa barriga enorme. Como eu aumento a minha taxa de metabolismo basal? Ganhando massa muscular. Se eu ganhar massa muscular, não precisa ser monstro. Eu sei, você só quer perder a barriga. Mas, mas, mas... Se você abandonar um pouco o cardio e dedicar esse tempo do cardio à musculação, você vai conseguir construir massa muscular. É legal ter uns bracinhos. É legal ter umas coxinhas. Até para os meninos é legal ter um popozinho. Não pode ter aquele popozinho de Zé Curubu. Mauricião, bota a foto do Zé Curubu aí, para a galera entender o que é um popô de Zé Curubu. Se você tiver massa muscular, não precisa ser monstro, não precisa ser atleta. Mas se você tiver massa muscular, vai melhorar a estética do seu corpo. Mas, principalmente, vai aumentar a sua taxa de metabolismo basal. E com o aumento da taxa de metabolismo basal, você vai consumir mais calorias. Com uma dieta adequada, aonde você vai consumir essas calorias? da gordura visceral.